Olá meus amados, hoje é o nosso oitavo dia juntos aqui com Santa Terezinha, a nossa querida santinha das rosas e nós estamos fazendo com ela nestes nove dias de oração a novena das rosas pedindo a Santa Terezinha que derrame uma chuva de rosas sobre as nossas vidas, uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças, né? Ela que foi tão íntima de Jesus aqui na terra, que teve a sua alma tão inflamada de amor por Jesus Cristo e que disse para todos no coração da igreja, eu serei o amor, que a exemplo de Santa Terezinha nós também buscamos a nossa pequena via, busquemos ser amor em todos os lugares onde nós estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas com quem a gente convive, que nós possamos com ela ser amor. Iniciemos hoje o nosso oitavo dia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos invocando a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos juntos rezar a Ladainha de Santa Teresinha, invocando a Santíssima Trindade e a presença desta Santinha tão amada em nosso meio, neste momento de oração. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai do Céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Rainha e formosura do Carmo, rogai por nós. Todos os santos anjos, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Elias, profeta, rogai por nós. São Alberto de Jerusalém, rogai por nós. Nossa Mãe, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nosso Pai, São João da Cruz, rogai por nós. Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Teresinha, em levo do Pai do Céu, rogai por nós. Santa Teresinha, identificada com Cristo, rogai por nós. Santa Teresinha, abrasada no amor do Espírito Santo, rogai por nós. Santa Teresinha, curada pelo sorriso de Maria, rogai por nós. Santa Teresinha, pérola do Carmo, rogai por nós. Santa Teresinha, amor no coração da igreja, rogai por nós. Santa Teresinha, dom de Deus ao mundo, rogai por nós. Santa Teresinha, brinquedo do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, apaixonada pela face de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, santificada no sangue de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, que escolheu tudo o que Jesus queria, rogai por nós. Santa Teresinha, sorriso de Deus nesta terra, rogai por nós. Santa Teresinha, rosa desfolhada aos pés do Divino Mestre, rogai por nós. Santa Teresinha, entregue ao amor misericordioso, rogai por nós. Santa Teresinha, filha admirável de Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, filha e discípula de São João da Cruz, rogai por nós. Santa Teresinha, de mãos vazias diante de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha, que nada recusou a Deus, rogai por nós. Santa Teresinha, inflamada pelo amor da Eucaristia, rogai por nós. Santa Teresinha, irmã e amiga dos sacerdotes, rogai por nós. Santa Teresinha, sentada à mesa dos pecadores, rogai por nós. Santa Teresinha, devorada pela sede de salvação dos irmãos, rogai por nós. Santa Teresinha, doutora da igreja, rogai por nós. Santa Teresinha, modelo de juventude, rogai por nós. Santa Teresinha, nossa irmã e intercessora, rogai por nós. Todos os santos e santas do carmo, rogai por nós. Todos os santos e santas do carmo, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e aos humildes, concedei-nos a graça de seguirmos os passos de nossa irmã Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, pelo caminho pequenino da confiança que ela nos assinalou e pelo qual ele nos deseja conduzir. E assim, pela sua oração e pela sua sabedoria, alcançaremos a revelação da vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oitavo dia. Santa Teresinha, próxima dos prisioneiros. Neste dia, rezemos por todos os encarcerados e pelos que se encontram presos em si mesmos, pelo pecado. Oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito Santo, eu vos agradeço por todas as graças com que enriquecestes a vida de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, nestes 24 anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Faça o seu pedido a Santa Teresinha. Se for conforme a vossa Santíssima vontade e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu, a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa, em sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.